E olha, a Nápoles também montou abrigos provisórios. A gente vai ao vivo com o Leonardo Gonçalves para mostrar como é que estão os abrigos por aí. Léo, muita gente também? Muita gente também, viu? Ontem, Manuela, dormiram oito pessoas aqui. Já amanhecendo hoje, 15, ou seja, aumentou a quantidade de pessoas que vivem em situação de rua que buscaram abrigo aqui no ginásio Carlos de Pina. Inclusive, quando eles chegam aqui, Manu, olha só, tem comida quente, macarrão, linguiça, arroz, feijão. Além disso, tem aquele banho quentinho e olha, tem as beliches aqui. Eles podem dormir, essas pessoas podem dormir, já que o abrigo funciona de sete da noite às sete horas da manhã. A Regina Brasil, que está ao meu lado, ela é diretora de proteção social especial e vai contar para a gente um pouquinho mais como foi essa busca ativa durante a noite de ontem para trazer os moradores, já que a população aqui é flutuante, tem em torno de 32 pessoas que vivem nas ruas. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? A partir das 17 horas de ontem, a nossa equipe de abordagem social do nosso serviço, Centro Pop, está fazendo essa busca ativa. Então, eles vão nos pontos que a gente já entende que a nossa população se encontra para que consigamos trazê-los para cá, para o abrigo, para que eles possam tomar um banho quente, possam jantar, possam dormir, possam se aquecer nessa noite que foi tão fria. Essa busca ativa deve continuar? Sim, com certeza. Principalmente nesses próximos dias, que o frio continua intenso, continuaremos fazendo essa busca ativa. Enquanto permanecer com essa frente fria, nós estaremos oferecendo os nossos serviços aqui no ginásio. Manuela, esse alojamento aqui no ginásio Carlos de Pina tem capacidade para até 90 pessoas. Dormiram, então, 13 homens e duas mulheres nessa noite. E a previsão é de que esse boca a boca entre eles, um conta para o outro, e isso faz com que eles venham mais para cá, buscar essa proteção do frio gelado da madrugada. É importante até se aquecer aqui. Com certeza, Leonardo. Sim, eles vão conversando uns com os outros, né? E também com a nossa busca ativa realizada pela nossa equipe, com certeza conseguiremos trazer mais pessoas para que eles possam se aquecer aqui no ginásio.